Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Hoje eu vou falar sobre o meu quadrinho que eu tava bem curioso pra ler. É esse recente lançamento de Jurassic Zone, que é o Golpe da Barata. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hakizaço. Não estranhe esse cenário, que eu tô de mudança. Então esse foi meu único cantinho que eu consegui gravar esse vídeo. Então vai nesse mesmo. E se você quiser comprar esse quadrinho da Editora Comic Zone ou qualquer outro quadrinho, eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês comprando por esse link, vocês ajudam o canal do Hakizaço. Então bora conferir. Temos aqui o Golpe da Barata. Tem Fantasmas em Casa, da Editora Comic Zone. Uma capa bem bonita, bem impactante também. A gente vê o que parece uma família e uma barata representada, que seria essa barata. Nós temos a logo aqui da Editora Comic Zone também. Aqui o título. O que mais? Temos aqui a lateral. O Golpe da Barata, tem Fantasmas em Casa, o logo da Editora, Gato Fernandes, que é a autora. Aqui as costas também, falando um pouquinho sobre essa edição. Estão em todos os lugares, mesmo sem serem vistos. Estão por aí sempre. Curioso que essa imagem aqui era a capa da edição original. Só que eles optaram por colocar essa outra acertadamente, na minha opinião. É um material em capa dura. O tamanho dele, deixa eu colocar ao lado de uma mensal, só para vocês terem uma noção. De altura é a mesma, mas aqui na horizontal sobra aqui, dois dedos. Está vendo? O papel utilizado é o Offset, 120 gramas. Ah, vem um marcador de página também. Olha que legal esse marcador, com a protagonista e essa arte aqui, ao lado dessa baratona. Temos uma bela imagem aqui também, em preto e branco. Temos 110 páginas. O preço de capa está saindo por R$ 69,90 da Editora Comic Zone. É um quadrinho argentino, que foi lançado lá fora, em março de 2021, pela autora chamada Gato Fernandes. E fala sobre abuso sexual familiar. Uma curiosidade, a Gato Fernandes, ela realmente sofreu abuso. Então, nós temos alguém que sofreu falando sobre isso. E levou 10 anos para ela terminar, devido ao seu trauma. Deve ter sido um processo bem doloroso para ela representar tudo o que ela passou. E a protagonista aqui é a pequena Lúcia. Ela vive aí com a sua família, sua mãe, seu irmão, avó e o pai, entre aspas, que ela chama apenas pelo nome. Ela não chama de pai. Mas a HQ não aborda diretamente o abuso em si, e sim as consequências, como se comportam a família, o fato de enxergar ou não, e a mente criativa ou uma tentativa de fuga e sobrevivência da Lúcia. E esse quadrinho, ele é um desabafo, uma terapia, uma forma aí de protesto, ou melhor, o que manteve viva a Gato Fernandes. É uma leitura super rápida, um quadrinho bem poderoso e que serve de ferramenta para ficarmos ligados, atentos. É um material cheio de importância, gostei demais e um forte candidato a melhores leituras do ano. Não vou mostrar mais muita coisa para não estragar a surpresa, mas deu para ter uma noção. A arte está bem legal, né? Uma arte simples, bonita. As cores também, show de bola. Uma leitura até que é agradável. Deixa eu mostrar aqui o que temos de extras. Vou mostrar o final, ó. Algumas capas, ó, como eu falei, da edição argentina. Primeira versão da capa. Temos sobre a autora, falando um pouquinho sobre ela, com uma foto interessante. Mais uma imagem. E a mesma que a gente viu de início. E tá aí, galera. Recomendo sim mais um belo lançamento. Editora Comic Zone, O Golpe da Barata. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você pretende comprar esse quadrinho, O Golpe da Barata. Se você já leu, o que você achou. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.